O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã desta sexta-feira em Manaus para cumprir uma rápida agenda na capital. Bolsonaro desembarcou por volta das nove horas e seguiu em comitiva ao Centro de Convenções Vasco-Vasques, onde diversos amazonenses o aguardavam, alguns a favor do presidente, outros contrários à sua gestão. Na agenda, a cerimônia de inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas. O presidente da República também recebeu o prêmio de cidadão amazonense em ação movimentada pelo deputado delegado Péricles na Assembleia Legislativa do Amazonas. Na área externa, os ânimos ficaram exaltados entre os apoiadores e os manifestantes, que se dividiam na Avenida Pedro Teixeira e contavam com a polícia para manter a ordem. Os manifestantes, contrários a Bolsonaro, argumentaram sobre a gestão da pandemia pelo presidente e se mostraram contrários à premiação dada ao presidente nesta sexta. Fora, assassinos! Fora, assassinos! O movimento social veio aqui repudiar a homenagem à presença do Bolsonaro no nosso estado. Ele que negligenciou toda a pandemia, a ciência, a Covid. E nós, enquanto fazíamos o nosso ato pacífico, tivemos aqui a pressão da polícia, coisa que eles não fazem com os apoiadores desse governo. E a gente estava só tentando abrir esse bandeirão que está escrito revolta pela vacina, que é isso que o nosso povo quer, que é isso que eu quero como professora, como trabalhadora, voltar para a sala de aula pós-imunização. E um dos servidores, infelizmente, aqui da segurança pública, que já até fugiu para se esconder, veio empurrando, percebendo que provavelmente ele conseguia agredir, empurrar uma mulher, e eu caí ali com o empurrão dele, machuquei aqui o dedo e machuquei aqui o braço. Mas ele não vai intimidar a população trabalhadora de se manifestar contra essa homenagem ridícula dos deputados e a presença desse presidente que não nos representa. Já os apoiadores de Bolsonaro reafirmaram o voto no atual presidente para as eleições presidenciais que se aproximam no ano de 2022. Melhor atitude que a Assembleia poderia ter tomado, né? Eu estou triste por causa do Serafim. O Serafim foi o único que recusou. Você conseguiu ver o presidente durante a chegada dele aqui? Não, ainda não consegui. Eu estou aqui tentando. Eu cheguei aqui sete horas, mas como não tinha ninguém, eu fui embora, né? Fui trabalhar, agora eu volto e retornei. Agora eu não estou conseguindo entrar. Mas eu vim prestigiar o meu presidente. Foi o melhor voto que eu dei na minha vida. Foi para ele. Então repetirá o voto em 2022? Repetirei. Repetirei sempre. Estarei sempre com ele. E se for preciso estar nas ruas para chamar o Exército para acabar com esses corruptos, com esse pessoal comunista, eu estarei presente. Um ponto comum entre ambos os manifestantes eram as críticas sendo feitas ao atual governador do Amazonas, que vem se cercando de polêmicas. Enquanto os manifestantes discutiam na área externa do Centro de Convenções, o presidente Jair Bolsonaro participava do ato que lhe deu a coroação de cidadão amazonense e também fez a inauguração da conclusão das obras no Vasco Vasques. A cerimônia começou com o hino nacional. No palco, ministros do governo e políticos do Amazonas usavam máscara, seguindo os protocolos contra a Covid-19. Autoridades como o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e deputados estaduais estiveram presentes na solenidade. Iniciando os discursos, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a abertura de novas agências da Caixa Econômica no interior do estado, como em Erunepé, Barreirinha e Ipichuna. Ele também destacou números importantes do auxílio emergencial no Amazonas. O maior programa de transferência de renda da história do Brasil, que é o auxílio emergencial, foram 7 bilhões de reais pagos para 1,3 milhão de beneficiários aqui no Amazonas. E o Pronamp, 18% do Pronamp, o que é o Pronamp? É um empréstimo para as micro e pequenas empresas. A Caixa emprestou para 350 mil empresas, 35 bilhões de reais. E 18% disso aqui no Amazonas foi para o setor do turismo. Na cerimônia, o Ministério do Turismo anunciou um pacote de incentivos em mais de 1 bilhão para a recuperação econômica do setor. Na sequência, Jair Bolsonaro apresentou uma placa alusiva da inauguração do Centro de Convenção do Amazonas, o maior da região norte. A obra contou com um investimento de 40 milhões do governo federal. Em mais uma ação do governo federal, o ministro da Cidadania, João Roma, destacou a mobilização da pasta e o fortalecimento do Bolsa Família no período da pandemia. Por iniciativa do governo federal, o Amazonas receberá mais de 310 mil cestas básicas. Só com os recursos que foram destinados esse ano para aquisição de cestas básicas, inclusive para a população indígena, para quilombolas, para extrativistas, para pescadores, só num TED desse foram 220 milhões de reais destinados à aquisição emergencial de cestas básicas. Hoje aqui estamos entregando ao Estado do Amazonas mais de 310 mil cestas básicas. Na vez de Wilson Lima discursar, o governador do Amazonas foi abafado por vaias de manifestantes que estavam distribuídos ao longo do Centro de Convenções. Durante os 10 minutos de discurso de Wilson Lima, as vaias dos presentes tomaram conta do espaço. Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, e do deputado delegado Pericles, o título de cidadão amazonense. Apoiadores comemoraram o ato em meio a aplausos. Lembro-me aqui dos isos de 2017, onde eu fui recebido no aeroporto dessa capital. Um dos eventos mais marcantes da minha vida. E com toda certeza, fez a diferença por ocasião das eleições de 2018. Prezado Silas, aqui eu agradeço a Deus pela minha vida. Agradeço a vocês, povo de Manaus, povo do Amazonas, pela confiança em mim depositada. Fizemos a diferença. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Estes, do atraso em qualquer lugar do mundo, começaram a ficar para trás. Imaginem essa pandemia com Haddad, presidente da República. Estaríamos no lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Aqui presente, o ministro Queiroga da Saúde, que dá prosseguimento ao seu trabalho. A gente pede a Deus que essa pandemia logo nos deixe e o Brasil possa voltar à sua normalidade. É isso que todos nós queremos. Lamentamos aqueles que usam o vírus para fins políticos. O nosso objetivo é um só, o nosso inimigo é um só, o vírus. E tenha certeza, com Deus e esse povo maravilhoso ao nosso lado, nós venceremos todos estes obstáculos. Nesta rápida passagem para o Manaus, cumprimento aqui o ministro Gilson, pela iniciativa dessa obra, bem como ao presidente da Caixa Econômica Federal, pela confiança no Estado, disponibilizando recursos para a área de turismo. Indo para o encerramento, eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade e pela confiança e pela certeza que nós nos transformaremos numa grande nação brevemente. Aproveito também a oportunidade de cumprimentar a bancada do Amazonas pela solicitação junto à Caixa Econômica Federal para que novas agências viessem a ser abertas em todo o Estado. A Caixa é o banco da inclusão. E seu presidente é um grande homem que tem um grande coração e faz um enorme trabalho pelo Brasil. A todos vocês, muito obrigado. E o nosso sempre Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A situação das vaias se repetiu na área externa do Centro de Convenções, com os manifestantes pedindo pela saída do governador do Amazonas. O presidente saiu do Centro de Convenções e seguiu para o aeroporto de Manaus, onde seguirá viagem para o Pará, pois hoje terá agenda ainda em Belém. Bolsonaro deixou a capital em meio a polêmicas da CPI da Covid, que pode colocar o governador Wilson Lima no olho do furacão por diversos atos questionáveis do líder estadual no combate à pandemia no Estado. Fora, Wilson Lima! Fora, Wilson Lima!